ração premiere, biscoitinho premiere, carteirinha de vacinação, um brinde que veio junto com a Pandora um bebedouro de bilha, depois eu vou montar ele, lavar, botar água aqui isso aqui foi um brinde ali que a Pet Shop deu uns biscoitinhos uma bolinha que sai uma raçãozinha aqui dentro, tem que botar a ração aqui, ela vai brincando aqui que é anti-estress uma escovinha aqui pra escovar, produto pro chão, a guiazinha rosa um bichinho, isso aqui a gente queria rosa, mas daí não tinha um bichinho a gente queria rosa, daí também não tinha, mas ainda bem que a guia pra passear é rosa o bebedouro tinha um rosa, mas era um rosa muito clarinho, um rosa quase transparente daí a gente preferiu o azul daí daí aqui tem um tapete higiênico e a casinha dela não é rosa, e nem azul, daí a casinha é roxa é uma roxa bem bonita, uma casinha bem grande pra ela ficar virando ali dentro ali né, o cachorro vai viajar, não ficar sempre na mesma posição né, ela consegue girar ali dentro ali daí, e é isso, tá, os brinquedinhos novos aí, os acessórios novos aí pra Pandora tá pessoal, feito, novos rosa tá pessoal tá pessoal tá pessoal tá pessoal